Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio mostrar pra vocês os melhores memes de Among Us. Gente, Among Us é a nova febre do momento. Na quarentena eu acho que foi a alegria de qualquer um e qualquer pessoa. Foi o jogo da nação, do mundo inteiro, basicamente. Lives no YouTube, lives na Twitch, todo mundo estava jogando esse momento. Eu nunca fui gamer na minha vida. Nunca, nunca joguei nada. Só Super Nintendo quando eu era bem menina. Ah, também era. Mas eu amei Among Us e eu me rendo Among Us e eu jogo todo fim de semana com meus amigos. E é a melhor coisa do mundo, assim, lives vendo isso. Eu adoro ver. Eu adoro live ver. Nossa, eu adoro. É porque um jogo, tipo assim, literalmente, intitula, assim, você tentar enganar os seus amigos sendo um impostor e se passando como uma pessoa da tripulação, como qualquer outra. Exatamente. É tipo uma versão aumentada daquele detetive que você tem que piscar. Só que eu não consegui jogar, porque eu não sabia piscar. Sério? Eu não sei piscar. Que fraca. Você não sabe piscar nenhum olho? Tipo assim, um olho. Só se eu fizer, tipo assim... Nossa, que horror. Eu não consigo piscar, tipo... Discretamente. Já a minha piscada... É perfeita, fala. Então bora lá que a gente separou os melhores memes de Among Us pra vocês, porque isso rendeu, tipo, coisas perfeitas e lendárias na internet. E se você tava nessa febre também, com certeza, você já até viu. E bora com a gente, porque é tudo pra nós esses memes. Sim, sim, sim. Já vamos começar aqui com o clássico tweet de Rita Lee. Eu no Among Us, nossa amizade nunca mais foi a mesma depois que você tentou me matar. Nossa, é uma... Gente, mas é uma... Quem já jogou a Among Us, é uma traição tão tremenda... E quando a pessoa vai, porque eu sou assim, eu sou uma pessoa, tipo... Você pode perguntar pra todo mundo que eu jogo no Among Us. Eu jogo com o Felipe Cares e Anderson Vieira. Os dois tem canal aqui no YouTube. E eu sou uma pessoa que se eu tô confiando em você no jogo, eu defendo você até o final. Então todo mundo que é impostor tenta ganhar a minha confiança, porque eu tenho uma voz ativa ali na hora das votações. E assim, a pior traição que você pode ter quando você, tipo, protege aquela piranha que era o impostor. Não, pior de tudo. Você sempre chocou no cavalo do bandido. Sim, você confia na pessoa. Não, vou andar com essa pessoa aqui, porque eu tenho certeza que ela é impostora. Aí você vai e ela te mata. Aí você vai na elétrica. Com cara de bosta ali no prato pra... De merda, você jurou. Vamos comigo. Nossa, gente, eu já passei por tanta raiva nesse jogo. Sério, eu lembro uma vez direitinho a Harundi, um colega nosso que joga com a gente. Ele me pegou pra, tipo, ser a pessoa pra ser o álibi dele. E o que ele falava? Olha, eu não sou luta, vamos andar junto. Aí a gente andava junto e às vezes eu tava fazendo uma missão e eu... Eu já acabei minhas tensas, eu vou ficar do seu lado aqui pra, tipo, assim, andar com você, né? Aí toda hora eu... Calma, calma, eu te perdi, eu te perdi. Nesses 15 segundos que eu ficava parada pra ele me contar... Ele matava alguém. É, hoje ele matava alguém. Então eu não ouvia ele matando, porque ele tava sempre atrás de mim. Com a desculpa, meu Deus, eu te perdi. Era ele. E eu defendendo ele com unhas e dentes e os fantasmas no chat, os fantasmas e na loucura. Sério, foda, irmãs. Famoso amigo da ansa, pessoal, sou novo no jogo, como que passa pelos buracos igual o verde? Oh, caralho. Esse foi o melhor feixe. É o melhor feixe. Como é que faz igual aquele ali? Gente, mas essa do novo no jogo, eu nunca mais acredito. Porque o tanto de gente que entra pra ser impostor e mete essa... E fala que é novo e que não sabe fazer as coisas. E quando você vê que você caiu na lábia da pessoa e ela te enganou bonito. Mas não foi uma cara de trouxa? Mas foi várias vezes, gente, que eu já caí nessa. Nunca mais. Se você tá jogando comigo, eu estou... Você fala que é novo e já fica... Suspeito do vermelho. Ele atirou na minha cabeça. Muito suspeito. Atitude muito suspeita essa, sabe? É, você realmente, quando tem uma pessoa que literalmente passa a língua em você no Among Us ou tá um tiro, eu acho que é por aí o primeiro indício. Que talvez... É o primeiro indício. Pode ser que não seja. Pode ser que não, mas talvez. Pode ser. Mas assim, aí é um negócio pra você começar a desconfiar. Exatamente. É uma coisa que você tem que dar uma segunda olhada ali, né? Eu vendo aquele que me matou dizendo que não era ele no Among Us. É isso. A gente sabe o que a gente se sente. Eu fico vagabunda. A gente fica assim, nossa... Gente, e a alegria que a gente tem quando a pessoa literalmente é exposta e ela sai do chat. Você fica vagabunda, Macaíus. Foi vingada. Eu quero terminar. Acabou tudo. Tá louca, amor? Sem isso de amor, você me matou. Como eu vou estar com alguém que não posso confiar? Relacionamentos terminando. Gente, Anderson e Fábio, eles terminam mais ou menos umas 15 vezes no Among Us. Mas depois eles voltam. Sério. Mas é isso. Não tem como. Como é que você vai estar com alguém que você não pode confiar nele? Não, não tem... Gente, nunca mais... É tipo o quê? Você morreu pra mim imediatamente. Não, na mesma hora. Não tem volta, não. Não, é igual ver, tipo assim, o episódio de uma série que você tá maratando com alguém sem a pessoa. Nossa, pior tipo de traição. É esse nível de traição. Não, não dá. As missões do Among Us são fáceis. As missões. Muito rápido. Tente novamente. Nossa, essa é do cartão. Eu tento 15 vezes. Gente, essa é do cartão. Eu já morri tantas vezes na de mim por causa que eu não... Gente, porque eu tô lá de boas passando o meu cartão, vem uma pessoa dando embaralda na minha cabeça. Sim, isso é uma coisa que me irrita muito porque várias pessoas chegam pra mim e falam Isadora, por que você tava demorando tanto pra fazer a tesca do negócio ali do cartão? Realmente tava demorando. Que literalmente esse cartão do demônio não passa? Realmente não passa. Parece que o meu cartão é sem fundos? Deixa eu na imagem aqui. Gente, essa. Puta que me... Essa. Essa é a pior tese da elétrica. Nossa. Três piores tese da mangosia, eu acho que se você tá aí na sala, a principal que todo mundo faz tese, que é essa que tá na elétrica, aquela gigantesca que fica ali nos reatores, que tem que fazer as senhas. É horrível. Eu fui morta toda vez que eu peguei essa missão. Se eu pego essa tese, eu sou morta. Nossa, sim. E upload e download. Não, você... Gente... Upload e download não dá. É você ser morta. É, porque 15 segundos, porque... Sem pessoa morta. Gal, só dá um lance. Na hora que você tá chegando pra terminar, dá vontade de até eliminar a pessoa que reportou. Real, assim. Ela não tá ajudando em nada a tripulação. Não, não, peraí. Eu acabei de ser assassinada, certo? Bem, sim. E ainda tem que trabalhar? É isso. É o retrato do trabalhador brasileiro. É isso. Você chega em casa morto todos os dias, mas no outro dia você tem que recomeçar pela tripulação. É isso. Pela tripulação. Você é morto, você continua trabalhando. Gente, não seja esse tipo de pessoa. Sei que na hora que a gente é morto por alguém, não é isso que a gente confiava. A gente quer não fazer as testes, ou quando a gente é ajetada injustamente, mas termine. Termine as testes. Eu sou tão competitiva que eu prefiro terminar a testes, mesmo quando eu sou injustiçada. Pra ganhar, é. A perder, ó. Apenas fatos. Trabalho em grupo, existe um inútil. Isso a Dora acabou de formar, acho que ela pode falar isso melhor do que ninguém. Sim. Você sempre tem aquele grupo que é meio fechado, aí às vezes entra uma pessoa que você não conhece muito ali, aí você já fica até com medo. É, por causa que você não faz o requisito de quantidade de membros, né? Aí você fica até com medo ali. Aí geralmente aquela pessoa é meio inútil. Aí você fica, tipo... E eu acho que você não tem nem intimidade pra falar, sou filha da puta. Faz. É? Não dá intimidade. Gente, tem um TikTok maravilhoso de uma menina que responde, dueto um cara, que é amigo dela, e o cara tá, tipo, assim, literalmente num parking lot, assim, pelado, fazendo aqueles TikTok de homem branco, cis, no TikTok pra ritar. E a menina fala assim... Tudo bom, Brian? A gente tem trabalho da manhã. Para de fazer TikTok, você não tá respondendo. A gente não dá um fashion, a menina. Ah, sensacional! A vontade é essa mesmo. Sou impostor. O início de um sonho. Me viram matar alguém. Deu tudo errado. Gente, a pior coisa que tem, que eu já tive tantas vezes que eu fiz uma morte perfeita na execução e alguém me vê saindo da tubulação. Gente, é a maior brochada do século. Não, você tá muito feliz assim. Você conseguiu, assim, conseguir a confiança de alguém, aí você vai lá... Não, tem vezes que é tão ridículo que você tá arrumado, tão grande, que você fala, não, gente, me ejeta, não vou discutir, pode me ejetar. Não, 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 não tenho o que dizer. Não tenho o que dizer. Eu não vou mentir nesse nível. É a brochada do século. Professor, tem um estudante secreto que vai me avisar se alguém colar os estudantes. A mãe postou entre nós. Eles vão ficar calados, assim, né? Porque você não vai falar nada, né? Ai, ai, mas isso aconteceu comigo agora, você acredita? No último semestre da faculdade. O professor, ele falou que ele colocou um, que tinha um impostor dentro do nosso grupo do WhatsApp pra prova final, pra falar pra ele caso a gente colasse no grupo. A última prova do último semestre da faculdade. Mas como que eles colocaram isso? Porque o grupo tem muita gente? É, aí ele falou, eu combinei com um aluno de ele me falar. E aí todo mundo, vamos ejetar esse impostor. Eu fiquei apavorada, fiquei gente, amandando, até real. Eu não teria coragem. Nossa, nunca. Eu sou professora, eu não teria coragem de fazer isso com outros alunos. Gente, nesse vídeo aqui a gente pode ver que, tipo assim, literalmente, jurar pelo pai e mãe virou uma coisa, não é banal, gente? Tanto que eu já jurei pelos meus pais nesse Among Us. Sim. E eu tava mentindo descaradamente. Não, eu juro pela minha mãe! Né, mas assim, gente, eu fiquei ali, é tudo ou nada, sabe? É tudo ou nada. Tudo é justo no amor e na guerra. Gente, você aposta sua vida. Você aposta... Fala amigo, pelo amor de Deus, não faz isso. Você sabe que não sou eu, pelo amor de Deus. Eu juro pelo Deus. Você apela pro emocional da pessoa, você fala, você não tá confiando em mim. O impostor fingindo que tá consertando a sabotagem, depois de fazer a sabotagem em 3 segundos. Gente, eu já começo sendo impostora, sabotando o reator, indo lá ajudar a galera a voltar com o reator pra galera descobrir que não sou eu, eu sou uma grande tripulante. Ai, gente, eu adoro fingir que eu tô ali resolvendo a sabotagem. Tô fazendo porra nenhuma, você tá só lendo o mapa pra ver onde que você vai sabotar depois. Aquela dúvida cruel. Consertar a sabotagem com o erro de morrer ou continuar fazendo tasks longe do perigo? Quando é a sabotagem da elétrica, a luz, quando você vai botar a luz, dá um medo de ir pra lá, porque tá tudo escuro e elétrico já é o cemitério. Não, elétrica é onde todo mundo morre, gente. É um cemitério oficial, assim, você quer achar um corpo, você quer ser o covieiro da rodada, vai pra elétrica. Aham, e aí você vai lá e tem que resolver a sabotagem da luz? Eu vou tremendo. Eu vou tremendo. Eu nunca vou resolver a sabotagem da luz da galera aqui no último, eu não coloco a tripulação. E por último, a gente trouxe uma coisa que não é um meme, mas é muito fofinho. E viralizou real na internet. Viralizou real uma pessoa que foi pedida em namoro no Among Us. Gente, eu ia super acertar, você é tipo, e olha o que eu acho meio, assim, não é muito minha vibe esses pedidos de namoros públicos, assim, esses flash mob pra pedidos de casamento, não é muito a minha praia, mas eu achei lindo, eu ia super chorar. Ah, eu achei lindo, achei muito fofo, ainda mais se for uma coisa, tipo, do casal de jogar muito Among Us juntos, sabe? A pessoa manufaturou uma linhancinha ali com Among Us e colocou, tipo, os amigos na sala pra fazer o pedido pra pessoa, os nomes, sabe? Ai, eu achei muito tudo. Foi lindo, gente, foi perfeito, maravilhoso. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se vocês gostam de jogar Among Us, se vocês querem ver mais conteúdo de Among Us nesse canal, porque, cara, eu atroparia até fazer uma live de Among Us. Ai, eu atroparia super, gente, eu adoro Among Us, eu amo. Eu amo, eu amo. É tudo pra mim, então comenta aqui embaixo o que você mais gosta desse jogo, o que você mais gostou e postou, e manda mais ver, porque quem sabe a gente reage a uma parte 2. Sim, então é isso, gente, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta aqui embaixo, passa esse vídeo pra todo mundo, e é isso. Um beijo, tchau!